Bom galera, pra ganhar um emblema basicamente é só completar o parkour, beleza? Eu recomendo a vocês botar escudo galera, bota escudo e bota pulo porque você completa muito mais rápido Beleza? E coloca tempo também Vai na calma porque isso aqui galera não tem checkpoint e se você cair você vai ter que refazer tudo de novo O parkour é um pouquinho grande sim, mas dando com escudo e dando com pulo é muito mais fácil pra você Agora eu não sei como é a relação de vocês no celular, tá certo? Mas no PC é muito mais fácil galera, você simplesmente vai ter que só completar o parkour mano Então vem aqui ó, chegou aqui eu acho que eu já tô quase, ah então é bem devagar galera É bem tranquilo então mano, ó eu vou chegar aqui, quando você chegar aqui no final, o que você vai fazer? Você vai ter que encostar aqui mano, você pegou isso daqui certo? O que você vai ter que fazer agora? A gente vai ter que voltar, são dois locais que a gente vai ter que fazer Esse é o primeiro local, então a gente sobe nesse parkour, agora a gente vai ter que descer lá pra baixo E vai ter que ir lá na outra direção, pegar o outro negócio aqui pra ficar na nossa cabeça Esse aqui é o primeiro, beleza? Então como tá com escudo é muito mais fácil Então você tem esse tubo aqui que você pode fazer E tem esse outro tubo aqui, tá vendo? Esse outro tubo, a gente chegando aqui vai ter essa outra peça que vai ficar na nossa cabeça mano Beleza? Então ó, beleza, eu já vou aproveitar isso Nossa, tem que ser rápido ali véi O negócio some mano O problema é que não tem, o problema é que todo mundo tem colisão galera Tá ligado? Ó, os caras me derrubam mano Todo mundo tem colisão, então não tem essa de invisível, entendeu? As pessoas podem conseguir te derrubar Isso que atrapalha mano Mas eu vou tentar fazer aqui rapidão pra mostrar pra vocês ó Chega aqui, você já fez o outro processo ali né Já pegou o negócio aqui em cima da tua cabeça Agora você vem nesse outro tubo aqui Essa parte tem que ser rápida porque fica sumindo Então apareceu ó, você já vai correndo assim ó Beleza? É aqui Nossa, é ali mano ó Tem que ser rápido mano Beleza, consegui passar, ok Passa aqui ó, passa aqui também Passa aqui, só vai passando Só não me engano é uns 15 minutos que você tem como passar disso tudo, beleza? Mano, sem escudo é muito mais difícil galera Vocês não tem noção mano Sem escudo é muito mais difícil véi Vai passando assim na calma Bota o pulo também porque fica muito mais fácil pra você Vamos passar aqui, passa aqui, passa aqui Beleza? Passa aqui Vamos tá avançando Eu tô mostrando pra vocês os processos certinho mano Tá certo? O que você tem que fazer Por isso que o vídeo talvez fique um pouquinho grande Ó, passou aqui ó Beleza? Subiu aqui, ali vai ter o outro pedaço Como vocês podem ver É o azul, eu já peguei E aqui é o verde Vamos tá pegando aqui o verde agora Chegou aqui, beleza? Encostou ó Encostou, já tô aqui com o verde Agora falta o outro pedaço galera São três pedaços mano Já peguei dois pedaços O terceiro O terceiro eu não faço ideia onde é que tá mano Eu vou tentar procurar aqui e achar Nossa galera, achei O terceiro vai tá lá em cima mano Então vai ter aqui na direita, na esquerda E aqui em cima, tá vendo ó Tem o parkour daqui da cima Nem preste atenção véi Então é isso mano É só pegar esses três Eu vou tentar passar esse daqui Vai ser um pouquinho mais complicado Porque é mais longe É pra cima que a pessoa pega o último Então é o do russo Que é o azul O verde Do DJ Monopólio E o rosa Da Sabrina Então o rosa vai tá aqui pra cima A direita e na esquerda Vai tá o do russo E o do DJ Monopólio mano Nossa, é só passar véi Com Com escudo é muito mais fácil Então você passa aqui de boas mano Deixa eu ver se eu já tô perto aqui Deixa eu olhar pra cima É, basicamente eu tô perto Então Falta nove minutos Vai dar pra mim conseguir Só tem que ter cuidado Porque esses gringos aí Podem te derrubar, beleza Então tem que ter cuidado nisso Todo mundo tem colisão Então Se eu chegar e empurrar você Eu consigo te derrubar Então tem que ter cuidado nisso Ok ó Chegou aqui Ok com a calma E tá ali galera Realmente o rosa tá aqui Então é isso São esses três fragmentos Que a gente vai ter que pegar O verde O azul E o roxo Que é da Sabrina Beleza Tá aqui Já peguei Todos os três E ainda tem mais pra cima Ainda tem mais pra cima Então o O parkour ainda continua Além desse Do roxo que eu peguei Ainda tem mais pra cima Então Vamos subir aqui pra cima Pra ver se é Já aqui que finaliza Provavelmente sim Encostando lá no final A gente já termina Vamos tá vendo aqui Tem que ter na calma Beleza Chegou aqui Tá perto já pra cima Vamos tá só chegando aqui Chegou aqui Beleza Sobe Sobe Isso aqui Pula aqui nesse negócio Ok Passa agora pra cá Daqui Fica em primeira pessoa E passa pra cá Beleza Passa pra cá Eita caraca O que que é isso aqui Isso aqui é meio complicado Tem que ficar em primeira pessoa Mais ou menos Meu Deus Como é que eu vou passar Essa porta aqui Vixe Maria Ui Passei 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 Ok Chegou aqui no final Beleza Tá ali ó Tá ali já o portão Tá vendo O portão tá aqui Basicamente é isso O que você tem que fazer Vamos só chegar aqui Pra ver o que acontece É isso Contou o verde Contou o rosa Contou o azul É isso O portão abre E a gente chegando aqui ó A gente ganhou um emblema Provavelmente Vamos ver É isso mesmo Tá aí ó O emblema Tá na minha conta Então esse é o processo De você tá pegando O emblema Do RB Battles Esse aqui é o mapa Que você precisa tá entrando E esse aqui é o emblema Eu fui basicamente o 33 A tá pegando esse emblema Vamos dar um F5 aqui Só por curiosidade Pra ver Quantas pessoas já pegou esse emblema É 3.465 Esse aqui é o emblema Beleza Esse aqui se eu não me engano É o sexto emblema É O sexto é o quinto emblema Dos 12 emblemas Que a gente precisa tá pegando Só fazer esses processos O local que você tem que ir Pra ir no parkour Do RB Battles Você vai entrar aqui no mapa Do Torre of Hell Esse aqui é o mapa Que você precisa tá entrando Beleza O link dele vai tá na descrição Do vídeo Você entra Vai ter esse novo portal Aqui tá vendo Esse portal do RB Battles É só tá entrando aqui Nesse portal Você entra que você vai pra lá No começo do vídeo Que eu mostrei pra vocês Que é aqui É só fazer o processo Lá de cima Que você pega o da Sabrina O da direita E o da esquerda Que são nesse tubo Né Direita e esquerda É os tubos Vai tá o do Russo E do DJ Monopólio Beleza É muito simples E muito fácil Mas depende muito Do servidor que você tá Possa ser que o parkour Seja muito mais difícil E tal Então Tenta ter a sorte aí De você entrar em um servidor Que seja fácil Beleza E sempre coloque O pulo E o escudo E o tempo Beleza Essas três modalidades Vai te ajudar aí A tá conseguindo Esses três fragmentos aqui Muito simples E muito fácil Deixa o like Pra fortalecer o vídeo aí Tamo junto E é nóis galera E é nóis galera